O Pazerilho! O Pazerilho! O Pazerilho! O Pazerilho! O Pazerilho! Muito bacana, tá vendo? Você merece. Esse registro, quando a gente fala que a gente consegue homenagear uma pessoa em vida, eu acho que é um reconhecimento moral de tudo que você fez pela nação policial. Ferraro, me apresenta. E essa honraria é dar a todos. A grande maioria não teve apoio. Eu acho que só o Ribeirinho e o Marcelinho, em vida, terão esta oportunidade de receber esta homenagem aqui no Parque São Jorge. O Neco também recebeu, o Neco, o Neco também recebeu em vida, tá ali. O Neco, a nossa enciclopédia cantou ali, o Neco também recebeu em vida. Então, você merece. E nós vamos ter a honra de ter você aqui, mais uma vez, para esta homenagem merecida e para sempre felicidade. Eu conheço o Ferrari e sei que ele tem uma sensibilidade que quando ele faz esse tipo de homenagem, E eu escucho o Rodrigo e sei que ele tem uma sensibilidade que ele tem um garoto com o cara. E aí, vamos ver.